Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Com o coração cheio de confiança, quero convidar você a se unir a nós mais uma vez, através do nosso programa Gotas de Misericórdia, nós que já estamos às vésperas desse tempo tão profundo, tão bonito, que vivemos com nossa igreja, a Santa Quaresma. E é exatamente isso que eu quero desejar a você, uma Santa Quaresma, cheia da graça de Deus. Hoje eu trago para a nossa reflexão e oração um trecho do Diário de Santa Faustina, que ela vem falar um pouco dessas práticas quaresmais, inclusive da limitação que ela tinha muitas vezes para conseguir também viver esse tempo. É o número 934, que vai dizer assim Pequenas práticas para a quaresma Ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico, mas posso exercitar-me em coisas menores, e em primeiro lugar, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com os braços estendidos o terço que o Senhor ensinou-me, rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado, uma oração sem fórmula, intenção, pedir misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes, o poder de sensibilizar os corações pecadores. Então, esse número do Diário de Santa Faustina hoje é para nós uma dica, já que nós estamos aqui às vésperas da quaresma, amanhã um dia especial de oração que o Papa Francisco nos convoca a rizar pela paz no mundo. E aqui, Santa Faustina nos dá essa dica. Talvez você que está agora me ouvindo é alguém como ela, por alguma recomendação médica, não pode fazer grandes jejuns, grandes penitências, mas olha só, as pequenas coisas. E aqui ela citou algumas. Dormir sem travesseiro, levantar da mesa com um pouquinho de fome, rezar com os braços estendidos, alguma oração. Se você já fez essa experiência, você sabe o quanto dói rezar com os braços estendidos. Quem sabe também o Senhor te inspire outra penitência. Quem sabe o jejum da língua, que é tão difícil para nós. Quantas vezes nos pegamos falando mal uns dos outros, julgando os irmãos. Então, eu quero hoje convidar você a rezar. Rezar, de fato, o seu tempo quaresmal. Como você quer viver a quaresma de 2022? Que penitências fazer? Que orações fazer? Que jejum fazer? É importante se preparar para vivermos bem esse tempo acompanhando Jesus que caminha rumo ao Calvário ao longo desses 40 dias. Colhendo também, com certeza, toda a bênção, todo o fruto espiritual que Deus tem para nós nessa quaresma. Tá bom? Que esse programa de hoje, que essa reflexão de hoje seja para você um impulso para que você, nesse dia, escolha, reze, pense como será a sua quaresma. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia e que Deus abençoe você. Bez Investindo ... ... ... ... ... ... ...